Rapaziada, o Pepe Lindas também não fica Quando eu gravei o vídeo de hoje de manhã Postei, fiz a thumb, postei Aí saiu a informação que o Pepe Lindas também não ficava Enfim, obviamente o nome do Dezerbi e o Xabi Alonso Com certeza vão estar encabeçando ali a lista Mas enfim, me surpreendeu muito o Pepe Lindas também sair Até falo aqui no Fabrício Romano Que o Pepe Lindas também está interessado em seguir sua própria carreira Como treinador, vai ser um ótimo treinador Vai me surpreender muito que o Pepe Lindas for um mau treinador Porque ele sabe muito Gente, o pessoal um pouco sabe Mas o Pepe Lindas é o cara que tem muita carta branca do Klopp Para fazer mudanças táticas O Pepe Lindas é o braço direito do Klopp Vitor Matos, Peter Crouch São os caras tipo assim, são os coringas Como até citei no vídeo hoje pela manhã Quando o Klopp renovou, uma coisa que ele enfatizou muito é Família, a esposa dele gosta da cidade E também porque toda a comissão técnica recebeu aumento E a comissão técnica dele ia ficar intacta Foi um dos grandes motivos que fez o Klopp ficar Então o Pepe Lindas sair também me surpreendeu muito Porque cara, o Pepe Lindas é um cara que é muito bom Você vê as entrevistas, eu li o livro dele Você vê pela forma que ele fala Como os jogadores falam dele Eu até pensei, cara, não me surpreenderia se o Pepe Lindas ficasse Não, agora é tipo assim, é a passagem de bastão, né Do mestre para o aprendiz Não me surpreenderia nada Me surpreendeu muito o Pepe Lindas também não ficar, cara E cara, falar para você aí Times medianos aí para bons talvez Eu não sei não, eu arriscaria muito Por exemplo, o Brighton perde o Dezebio talvez para o Liverpool O Brighton pegar o Pepe Lindas? Oxi, eu acho que seria uma bela sacada Por exemplo, o Leverkusen perdeu o Xabi Alonso Traz o Pepe Lindas Não é loucura, cara O Pepe Lindas é um dos poucos auxiliares aí Que eu realmente fui atrás de saber, de pesquisar, de ver a entrevista O Pepe Lindas, velho Mas me surpreendei demais que o Pepe Lindas não for um bom treinador Obviamente eu acho que o pessoal tem medo, né Por a Liverpool e tal Talvez seja um passo grande demais para o Pepe Lindas Mas eu sempre achei ele um cara muito preparado E literalmente o braço direito do Jürgen Klopp, né O Klopp confirma o que eu tinha falado no vídeo O que eu sei definitivamente Eu nunca, nunca vou treinar um time diferente na Inglaterra do que o Liverpool 100% Isso não é possível Meu amor por o clube, pelo respeito, é muito grande Eu não conseguiria Eu não conseguiria nem pensar sobre isso Não tem chance Obviamente ele, tipo assim, ele falou que não se aposentou E ele falou assim, ó No curto período, deixa eu ver assim, peraí Ó Ó Se você me perguntar Você vai treinar novamente? Eu falaria Não agora Now no, ó Now no Não agora Ó Eu nunca vou treinar um time diferente na Inglaterra do que o Liverpool Isso aí, ele cravou Travou 100% Na Inglaterra Esquece Só treinei o Liverpool A identificação dele é muito grande, né gente Muitos e muitos anos aí A identificação dele pelo Liverpool A FSG e tudo mais A identificação dele é muito grande Alguns cenários aí pra gente ficar de olho Real Madrid pós Real Madrid pós Ancelotti O Klopp vai ser um nome que vai ser bem especulado Outra coisa O Klopp no mercado Obviamente não a curto prazo Todos os treinadores aí de time grande Qualquer crisezinha Qualquer crisezinha Traz o Klopp Traz o Klopp Contato o Klopp Eu acho que ele vai dar uma pausa na carreira Outro cenário como eu comentei Seleção alemã Trabalho de treinador de seleção É muito mais tranquilo O Klopp mesmo nunca descartou essa possibilidade É desejo da confederação alemã Que ele seja o cara O próximo realmente pra carregar o coração A bandeira da Alemanha na Europa Como seleção Vamos ver como é que vai ser a Alemanha O Naugemann vai entrar bem impressionado Na Eurocopa Se o time não render Se não fizer uma campanha digna Como donos da casa Olha aí no Klopp Pra ser o novo treinador da Alemanha Gente, qualquer clube a curto prazo Bayer Barcelona Inglaterra Arábia Saudita PSG Esquece A curto prazo Eu não acho que ele vai treinar ninguém Eu não acho que ele vai treinar ninguém Agora A curto prazo Mais a seleção alemã Aí sim Belezinha O que eu ficaria de olho É daqui um ano e meio Dois anos Real Madrid Pós Pós Ancelotti Eu acho que o Klopp Já declarou que Gosta muito do Real Madrid Tudo mais É uma situação Pra ficar de olho Aí sai aqui pelo Ó Só pra Complementar Mas aqui Depois falo por último Quem deveria substituir o Klopp No Liverpool Gerrask 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 Não, né Minha família Xabi Alonso Dezeb E o Nalgues Eu acho que os preferidos Vão ser esse aqui O Klopp Publicamente Elogiou demais O Dezeb Demais o Dezeb Elogiou demais E o Xabi Alonso Obviamente Toda a identificação E pela campanha E o Xabi Alonso Tem em contrato Multa pro Liverpool Ele literalmente Ele sai do Leverkusen O Leverkusen Não vai dificultar A saída dele Se realmente Real Madrid Bayer Ou O Liverpool Vem pelo Xabi Alonso E cara Agora abriu um mercado Totalmente diferente Pra ele Por quê? O Real Madrid Renovou com o Ancelotti O futuro do Tuchel No Bayer Se você pergunta hoje Tá muito mais Pra lá Do que pra cá Futuro do Futuro do Do Tuchel No Bayer Xabi Alonso Com certeza Se o Xabi Alonso Ganhar a Bundesliga Em cima do Bayer E o Bayer Fizer praticamente Nada na Champions League Quem vocês acha Que o Bayer vai atrás? Xabi Alonso E o Dezeb É um nome Muito forte Dentro da Inglaterra Belezinha ABC Qual é o seu Seu preferido? Cara Imaginando o elenco Do Liverpool Dezeb Seria meu fichão Dezeb Seria meu fichão Entendeu? Agora É aquela coisa Não é um ou dois É um E um B Dezeb Xabi Alonso Mas vamos ver gente Vamos ver Não me surpre... Ó Vou falar pra você Vou falar pra você Esse elenco Do Liverpool Esse elenco Do Liverpool Tem muito A cara dele Ele mesmo Eu sei que você Tá pensando Eu sei que você Está pensando nele O plano Esse elenco Tem muita cara Do Naemri Muito a cara Do Naemri Obviamente Pra fanbase Do Liverpool Dezeb E o Xabi Alonso Vão estar acima Do Naemri Mas ó O Bayern Leva O Xabi Alonso O Dezeb Falou Não Vou ficar aqui No Brighton A proposta Do Liverpool Não me ceduz O que é difícil Né? Não sei não Hein velho O homem Com o plano No Liverpool Nesse elenco Do Liverpool Aí Sei não Cara Esse elenco Aí Na mão do homem Com o plano O problema É cara Novamente O que seria O problema Vamos imaginar O Naemri Chegando no Liverpool Seria tipo assim O raio caindo No lugar Duas vezes Porque o Naemri Chegou no Arsenal Pós Venguer Aí chegar no Liverpool Pós Klopp Meu Deus do céu Meu Deus do céu Gente ó O que fica A lição é Quem vier que Independente De quem De quem seja Contratado Vai ser um trabalho Muito complicado Muito complicado Gente É uma coisa Você chegar no clube Que o treinador Foi demitido Porque tava perdendo E tudo mais Você pega Terra arrasada O que vier lucro O próximo treinador Que vier Pós o Klopp Meu cara É uma pressão Uma responsabilidade Enorme 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 Então Vamos ver Fiquei surpreso Velho Pela saída do Pepe Lindas Fiquei bem surpreso Eu achava que o Liverpool De certa maneira Iria manter ele Mas Business né Independente de quem O Pepe Lindas Vá depois do Liverpool É Cara O time que contratar ele Vai estar bem servido Porque é um ótimo treinador Rapaziada Torcedor do Liverpool Obviamente eu não quero ensinar você A torcer Mas velho Eu posso dar um conselho É Foco nessa temporada Foco nessa temporada Tá Eu acho que Quatro competições Tiro de Premier League Agora é a hora Gente Não de especular muito O treinador Agora é a hora De realmente Focar na temporada E o Jorge Schumacher Vai sair Vai deixar seu papel De diretor esportivo No final do mês O Jorge Schumacher Não vai ficar no Liverpool Pós Pós a janela de janeiro Tá praticamente Não tá trabalhando né O Liverpool não tá se movimentando Muito no mercado Mas o Schumacher Vai deixar o time Final de janeiro O homem que trouxe Legendo né Legendo Enfim Vai ser bom O cara vai ser até bom Chega um novo treinador Um novo diretor esportivo Liverpool Traz o Schumacher Se vier Se contratar o Xabi Alonso Traz o Simon Rufis junto Ou 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 O Marcos Crouch Do Frankfurt Simon Rufis Ou Marcos Crouch Do Frankfurt Seria minhas opções favoritas O Marcos Crouch Obrigado.